Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês. Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilhe. Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos variados, esse tem que ser o maior. Vamos juntar, estou contando com vocês aí. E ó, não esquece, normalmente às 2h30 de segunda a sábado temos live. É de meia da noite, viu? É o pai, fio! Cê é louco? Round 2, ice, fio! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Jumei, vem! Jumei, vem! Jumei! Jumei, vem! Jumei! Jumei, vem! O que é isso? 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 O que é isso?